o cara, a meiaça é mole para você ele vai vir quando a gente tem que chegar perto e atacar, certo? vamos ver, vamos fechar deixa ele escapar e atacar e sair tô ligado As vezes o poder de fogo é maior que o esquadrão Não sei porque eu nessa atualização minhas cus graças voltou tudo no padrão O seu A tá caetando no seu A Ataque O meu A não tá mais A Quando eu jogava de ADC mano eu colocava pra caetar no A sabe Tinha uma hora lá que eu tinha caetar muito rápido Eu caetava no A E o Caetão não andando pra trás Eu também mas tinha uma hora o BRTC É o BRTC que saiu Ele eu vi ele falando aí eu comecei a jogar bem melhor tá ligado em algumas fases Mas eu não sei de onde eu pego e botou minhas considerações tudo E eu não sei de onde eu tinha feito isso agora eu esqueci É um atalho mano que eu pego Tem um atalho mas não tem um atalho Eu acho que vai tentar tirar esse ataque ele aqui Eu jogo um刃 e é bom Eu jogo um刃 , é bom Um ataque do Draco é legal né, empurra o cara pra trás Cuidado com o arrecaduado, aqui ó, vamos embora Que coisa Não tem nada, não tem nada Vem na murcha. Vale a pena atirar uma vez? Provavelmente vale a pena atirar alguma arma. Uma arma foi eliminada. Uma arma foi eliminada. Uma arma foi eliminada. Abre a 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 arma foi eliminada. Ah não, ah não. Eu não vi isso. Eu não vou matar. Você não vai matar. E o coelho está aí. Ah, não. Mata ele. Uma morte. Mata. Que paciente. Mata. Meu Deus do céu. Mata. Para empoderar. O que você quer mais? Ah, você quer mais rápido? Vale a pena atirar uma vez? Provavelmente vale a pena atirar um Guardian. Mata. 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 Uaaaaaaaaaaah. Nossa. Mata. Mata. E aí E aí Oh Oh, ele é, mano Caralho E aí Não dá pra diga-lhe, não dá pra diga-lhe Não foi lá, o Tabo, o Tabo da Nui que deu a ideia O Tabo da Nui que deu a ideia Ele é um cara que me derrubou Olha lá, o Tabo da Nui que deu a ideia Se bem ele vai estar tendo Olha lá Olha lá, velho lá, tem Dá pra chegar a Nui Ah, o Nui que pegou Ah, o Nui que pegou A primeira vez, a primeira vez, a terceira vez Catarina A terceira vez, a terceira vez A terceira vez, a terceira vez A terceira vez, a terceira vez A Catarina tá indo, o BOD vai pegar mais 3 Não é nada Não é nada Não é nada O Flick Chow, o BOD Ele, ela Ele, ele, caiu o que é Ele, a O BOD Aquele, o BOD Aquele, o BOD A Tinta, pra ir na hora A Tinta, pra ir na hora A Tinta, pra ir na hora A, não vem nem ele Música Caraca Tô com o cara De cabeça errada Caraca 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 O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Vai ter me ida agora O negócio é que a gente tá chupando Parece que eu não fiz uma coisa Só parma Caraca 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 Tem pigas aí de medo O inimigo se tornou um lendário Não foda é o cara que tem Cara É Caraca 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 É deles, Jossi, deixa eu ver Meu Deus, cara Você eliminou um inimigo Meu Deus, cara Meu Deus Eu te desafio, amigo Meu Deus 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 o 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